Alô, rapaziada, e aí, tudo bem? Boa tarde, rapaz, do céu, é do peru essa, hein? É do peru, o que que é isso, meu Deus do céu? Vamos lá, começou o jogo, Mário Bross. Mas o que que é isso? Engoliu o peru aí, o que que aconteceu? Ah, cara, o futebol desanima a gente, né? Eu tô falando, o CSA pode ser... Nossa, cara, mas você nem apitou, você fez nem barulho. O CSA pode ser campeão brasileiro. Posso apitar de novo? Eu quero não. Agora pelo menos vocês barulham. E aí, Caio, tudo bem? Beleza, tudo bem, boa tarde. Ainda bem que ontem vocês são testemunhas, a gente tava aqui no programa, eu falei, olha, cuidado que pode haver uma surpresa, evidente, isso é muito difícil, porque nós todos aqui, não é só, é unanimidade, né? 88,88 e mais 98 era todo mundo Chile, né? Nem a imprensa peruana acreditava no Peru. Não, nem eles acreditavam no Peru. Mas aí, tem que falar que o futebol é aquela, os antigos diziam isso, é uma caixinha de surpresa. Hoje não é mais, hoje é o Kinder Ovo. É, sabia? É. Você abre e não sabe o que tem lá dentro, mas olha o que aconteceu. A gente não sabia. Todo mundo falando que foi o bumbo batido do Cuevo, que ele bateu um bumbo antes e tal, tava com uma carta na mesa. Jogou com uma carta na mesa. Você já pensou que vai ter que engolir agora o Cuevo lá no Santos? Pelo amor de Deus, né, gente? Como vai substituir Cueva agora, Sampaoli? Porque Cueva é... Copa América tá bem, tá jogando bem. Você que acredita no Cuevo, você acredita no Papai Noel e no Guilherme da Páscoa. E acredita no Peru também, mano. O Cuevo é o contrário do Messi, né? Na seleção ele joga e no clube não, né? Contrário do Messi. É verdade. O Cueva jogou ontem, gente. É o jogador de seleção. Bom, gente, agora olha só essa notícia. O William está fora da final da Copa América. Ele teve uma lesão diagnosticada na coxa direita. Ele é o único desfalque para a final. Felipe Luiz, Fernandinho e Richardson serão relacionados novamente. A seleção já está em Teresópolis, se preparando para a final de domingo no Maracanã, às 5 da tarde. Então, tá aí. O William está fora. Eu não sei, mas se desse tempo, quem que o Tite convocaria? Paulinho ou o outro lá, Renato Augusto? Sabe o que ele vai trazer? Traz o Paulinho, traz o Renato Augusto. Mas eu acho que não sei se tem essa possibilidade de... Não, não tem. Se tivesse, eu imagino que o Dudu talvez poderia ser testado, né? Seria legal. Quem? O Dudu do Palmeiras. Eu acho que seria legal vê-lo nesse time. Eu defendo o Dudu. Ou o Lucas... Sim, mas... Numa futura convocação. Numa futura convocação seria importante. De renovação de seleção, sim, o Dudu, mas... Falando em Tite. Falando em Tite, querendo ganhar. E ele, com essa coisa de drama, dramaticidade que ele está, está sensível. O diretor da multinacional está um pouco sensível ao Renato Augusto. Bom, mas não vai dar tempo de ele trazer o Renato Augusto, né? Não vai dar tempo. Não, mas nas opções do elenco... Agora, para o Brasil, que não é bom você perder o Willian, né? Porque o Willian é uma opção, né? Ele estava entrando bem. Ele estava entrando bem. Esse último jogo, que essa contusão deixou ele meio abalado. Tem Neres também, tem o Cebolinha mesmo, que não foi bem no último jogo. Pode agora, talvez, se renovar, né? Mostrar que ele está vindo bem na Copa América. Então, acho que o Brasil tem opções. É, e se todo mundo estava torcendo ontem para o Chile, sabia que o Chile poderia passar e tal. E depois, quando o Peru ganhou o jogo, mudou um pouco o pensamento? Ah, agora é o Peru! Cuidado, hein? Porque, de repente, esse Peru que nós íamos jogar ontem, se jogar toda essa bola contra o Brasil, é um páreo difícil. A Copa América está difícil de falar. Difícil de a gente falar. Mas o Brasil é favoritaço. Ah, não. Tem que ser, né? Joga em casa. Nosso campo tem mais qualidade tecnicamente. Isso individualmente. Tem grande jogo. A gente pode ponderar, mas imagino que se o Peru ganhar essa Copa América, é zebra total. Não tem... É, exatamente. Pode até ganhar, mas é zebra se ganhar. Ok. Bom, semana que vem volta o Campeonato Prazer. Eu sei que você está com saudade. Calma, calma. Como diz o Mário, calma. Se você está com saudade, fique tranquilo. Que nós vamos ajudar você a matar saudade. Nós vamos sortear esse... Cadê o cachecol aí? Mostra aí, Mário. Vente? Mostra aí no Mário. Fica sempre bonito o cachecol do Palmeiras, de um cara que é corintiano. Ele sempre brilha um pouco mais. Então, se você quer ganhar, mande uma foto criativa com algo ligado à Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha só, lembrando o Fiore Gilhote aqui, para o nosso número que é o 991-437-891. Rosado, você fica assim olhando para o Mário e não pega no cachecol. Não, eu peguei um dia aqui já. Ah, é? Eu peguei um dia aqui. Então, sem preconceito? De boa. Não, tranquilo. Ah, então tá bom. Do Santos também mostrei, do São Paulo a bandeira. Verdade, verdade. Não, você tem toda a razão. Então, pessoal de casa, pode participar e mandar ganhar o cachecol. O frio está chegando, aproveita, aproveita. Bom, vamos lá para o SBT Zap. O Fernando de Arastatum, o time do Chile, deve ter bebido água batizada. Ah, só pode. Só pode, rapaz. Aqueles negócios, né? Aquela água com bicarbonato que falam. É, ou café, porque eles tomam um cafezinho antes para dar e esse café não foi legal. Não foi dos melhores. Foi indigesto, Fernando, porque eu não sei o que aconteceu com o Chile, rapaz. Deu um apagão. Você tem razão. Wilson Martins, presidente Pitácio. Brasil venceu o Peru por 5 a 0, mas agora tem que tomar cuidado na final, porque estão focados. O que ele quer dizer é que o Peru está focado. Está mesmo. Se vier com a mesma vontade de ontem, vai ser um jogo bonito de ver. Ah, vai ser bonito 3 a 0, Brasil. Mas bonito. Bonito, se ver. Se ganhar, o Brasil vai ter que jogar muito. Vamos lá. Mariana de Monte Brasil vai ser Brasil. Mariana, nós também achamos, viu? A gente concorda. Favoritismo é nosso. Não tem como. Se o Peru ganhar, essa é do Peru. Wilson Martins, presidente Pitácio. Guerreiro está vindo para ser eleito o melhor jogador da competição, junto com o Cebolinha e o Daniel Alves. Não sei, não sei. O Guerreiro está com tudo isso, não. O Daniel Alves, eu acho que está até jogando muito bem na competição. O Daniel Alves também. Não está comprometendo. Cebolinha, só esse último jogo foi meio apagado, Cebolinha. Mas quem sabe na final ele... Gente, o Cebolinha é a primeira competição dele fora times, né? Com uma camiseta pesada que é a sessão brasileira. O Cebolinha, ele pode ser revelação, ele pode ser a grande novidade, mas melhor jogador da Copa América, não. Melhor jogador da Copa América hoje para o Brasil, o Daniel Alves... Acho que o próprio goleiro do Peru. Gabriel Azul, goleiro do Peru. O Galés mesmo é um cara que dá para falar aqui. Que salvou o Peru, levou o Peru. Exato. Foi um herói, né? Foi um herói, né? Aliás, quando o jogo estava 2x0, ele pegou umas bolas lá que ele não te contaram. Foi muito bom, goleiro. Muito bem. Eu sei, o José Domingos mandou o seguinte, ele tem razão, o Peru deu má digestão no Chile. Então, por quê? Porque comeu fora de época, José Domingos. É, Peru a gente se come no Natal. Exato. E ele está comendo agora, quer dizer, aí dá indigestão. Com aquela farofa temperada que fica dentro do Peru. Pois é, rapaz. Não foi legal, né? É, meu Deus. Vamos lá. Muito bom, não. A gente vai para o intervalinho. O intervalo é bem rápido aqui. Já, já nós voltamos e a gente fala um pouquinho mais. Aliás, nós vamos falar do Palmeiras. Viu, Rafael? Do Palmeiras. Me aguarde. Ô, gente, o Evandro aí que foi apresentado ontem no Santos, sabia? Foi apresentado, já está no Santos, recebeu a camisa número 22. E cinco das mãos do presidente José Carlos Pérez. E ele falou como ele gosta de jogar. E se ele vai ser um substituto ou não do Jean Lucas, que, ó, foi embora. Nós estamos aqui fazendo a apresentação de mais um jogador, décimo segundo. Que é o Evandro. Jogador de grande, praticado. E que o Santos já vinha acompanhando há muito tempo. E, dessa vez, a gente realizou o sonho de trazê-lo com passagem no futebol inglês, que é bem disputado. O City também passou pelo Porto. Também, né, Vandro? Pelo Porto. Então, ele tem uma experiência que será muito útil ao clube. Não se ganha campeonato só com o jogador, se ganha campeonato com o elenco, com o plantel forte. É o que a gente está conseguindo qualificar mais uma vez. Então, seja bem-vindo. Aqui a casa é sua. E que você tenha bastante sucesso aqui. E bastante sorte. O futebol também tem que ter sorte. E que seja duradoura a sua permanência por aqui. Estou muito feliz, né? Isso, para mim, é uma... Me sinto muito honrado em poder ser jogador do Santos. E o que eu espero é me readaptar ao futebol brasileiro o mais rápido possível. Também me adaptar às ideias do São Paulo. Isso eu acho que é o mais importante. Saber logo como é a maneira que ele gosta de jogar. E continuar dando sequência nesse bom futebol que o Santos vem apresentando. Olha, a minha característica, onde eu me sinto melhor, é um meio ofensivo, né? Já fiz essa posição também jogando no Porto, muitas vezes, com o Lopeteg. E eu consigo também fazer muito bem. Mas me sinto melhor jogando como meio ofensivo. É, ele se sente melhor como meio ofensivo. E é verdade. Eu vi alguns gols do Evandro lá no futebol inglês. E realmente é isso mesmo. Ele vem de fora da área, bate de fora da área, acredita bastante. Sei lá, de repente é uma boa para a gente, né? Agora, quando o Zé Carlos Pérez fala com grande som e coisa e tal, fica meio assim. De qualquer maneira, vamos acreditar. Mas você viu quem é que nós estamos perdendo? Você viu? É, então, até falar aqui, né? O Gustavo Henrique Zagueiro, né? Isso. Tem a chance... O Gustavo Henrique tem a chance de terminar o contrato. Ele vence dia 31 de janeiro de 2020 e o Santos já está tentando uma renovação, está negociando e está emperrado. Se não negociar até dia 31 a renovação, ele pode assinar um pré-contrato com outro time já. Então, é bom ficar atento aí à diretoria do Santos, o próprio presidente que falou na coletiva. Porque é um muito bom zagueiro, né? E o Santos perdeu um zagueiro desse e o São Paulo está monitorando a situação. E o Santos, esse presidente, ele tem a mania de perder. Não sei porquê, ele vai deixando, ele vai empurrando e empurrando. Chega uma hora que o empresário já está... Desgasta, né? Desgastado, já está... A negociação não pega mais e aí o Santos acaba perdendo grandes nomes como o Gustavo Henrique. É difícil colocar alguém no lugar dele. O jogador, né? Além de pensar em reforços, o Santos tem que pensar em manter os que estão no elenco também, né? Bom jogador, veio como uma promessa. Teve um problema de duas ou três lesões no joelho que acabou afastando. Essa última, ele ficou quase dois anos fora. Mas ele é um baita zagueiro. Baita zagueiro, muito bom. Qualquer time da... E a gente hoje, por isso a gente viver esse futebol que a gente tem no futebol brasileiro triste, né? Que é só jogador de volante que joga para o lado. Você que está nos acompanhando, que é técnico de futebol, de escolinha, incentive os seus garotos a serem zagueiros. A gente está precisando de zagueiros, de lateral. A gente está precisando de camisa 10. A gente não precisa só de meia atacante. A gente precisa do cérebro, a gente precisa do cara que defende. A gente não tem muito isso, né? E os poucos que tem, os grandes clubes estão meio que, né? Esnobando, parecendo que tem um canavial de zagueiro aí. Bom, e agora eu vou dar um recadinho para o nosso produtor, que é o Rafael. Então, o Rafa, ele fala, você precisa falar do Palmeiras. Ah, vamos falar do Palmeiras agora. E quero dizer para você, garoto, que o Santos só está a dois pontos do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Sabiam? É, o Palmeiras perdeu o homem. Perdeu, perdeu para o Guarani. Perdeu para o Guarani, perdeu três pontos. Então, já começamos a encostar no time do Palmeiras. O Palmeiras foi até Campinas para dispostar um amistoso contra o Guarani. E o resultado também surpreendeu. O Corinthians perdeu lá em Ribeirão. O Guarani venceu o Verdão por 2x1 e teve um pênalti perdido. Vamos ver os gols. O Palmeiras até que começou bem. Abriu o placar com o Edu Dracena em cruzamento de Dudu. E o Dudu fez um pênalti no primeiro tempo. Feijão cobrou e o Everton defendeu. O gol de empate veio no segundo tempo. Diego Carvalho cobrou desta vez. Também bateu no meio, mas sem chances para o goleiro do Palmeiras. A virada veio no fim do segundo tempo, aos 40 minutos. O Guarani armou um contra-ataque e cruzou na área. O atacante mandou na trave. A bola sobrou limpa para a badia empurrar para o gol. Fim de jogo, Guarani 2x1, Palmeiras. Nossa, como o Palmeiras estava animado para o jogo, você viu? Tinha uns caras dormindo ali, rapaz. O que é isso? Não, serve... Como a gente falou do resultado do Corinthians também para o Botafogo, serve só para o Palmeiras observar. O Felipão mudou metade do time no intervalo. Depois mudou mais um monte de jogadores. Então, assim, acho que é simplesmente para observação. E eu quero até falar mais um detalhe aqui. Esse menino que fez um dos gols aí do Guarani é o Badí. Esse nome é porque ele é de Badibacite, ali pertinho de São José do Rio Preto. Então é mais uma, como é que eu digo, um talento regional. Uma referência. É, uma referência e tomara que ele possa realmente ter uma boa passagem pelo time do Guarani. O Guarani está mal na Série B, né? Diga-se de passagem, como diria o seu amigo Neto. É, na verdade, serviu para dar um alento aí para o Guarani, que está precisando, né? De galgar jogos aí para sair do buraco que está. E o Palmeiras, igual o Corinthians, para pegar ritmo de novo para voltar ao Campeonato Brasileiro. O Palmeiras um pouco mais arrumado, mais ajeitado, mas para dar ritmo para toda a rapaziada lá, depois todo mundo pode jogar, né? O árbitro pegou o pênalti ainda. Pois é, e o Palmeiras perdeu a invencibilidade. Calma, como diria o Mário. Calma, perdeu a invencibilidade. Essa palavra é brincadeira. Bom, e ontem o Corinthians oficializou mesmo a contratação do zagueiro Gil. Ele mesmo avisou no seu Twitter. O contrato assinado vai até o final do ano. O Caio tem algumas informações sobre a negociação e vai contar para a gente. É um pouco estranho esse prazo aí, né? Isso, isso que estava sendo discutido ontem, legal que vocês comentem, seis meses de contrato e aí três anos de renovação automática. Mas isso dá margem para quê? Primeiro, o Gil no Twitter dele falou que a prioridade dele no Brasil é o Corinthians e ele vai jogar só no Corinthians no Brasil. Tudo bem. Ele falou até ali, permanecendo no Brasil, meu compromisso é jogar no Corinthians. Quando o cara fala assim, permanecendo no Brasil, já soa um pouco esquisito, né? Parece que ele está... a impressão que dá é que ele está usando o Corinthians como ponte para buscar um contrato melhor lá fora até o final do ano. Com esse contrato de seis meses, ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. E aí tem outro lado. Também dizem que como ele saiu de graça do China, do clube da China, as luvas são mais baixas, porque não teve aquela questão de assinar o contrato, uma contratação mais cara. Então, parece que o staff dele fez isso para a hora que vencer o contrato de seis meses, ele renovar com uma luva maior para ganhar mais dinheiro, né? Então, assim, eu achei que assim, não tira o mérito do Corinthians. É uma baita contratação para o Corinthians. Eu acho que o Gil é um cara excepcional zagueiro, mas a negociação é esquisita. Acho que vale a pena o torcedor ficar alerta aí, né? É, eu acho que tem um ditado que cabe aqui dentro disso, né? Deve ter algum caroço nesse angulo. Exatamente. Alguma coisinha tem, né? Muito estranho, o contrato de seis meses de um jogador vindo da China, geralmente não acontece, no mínimo um ano, entendeu? Coisas que só acontecem no Corinthians. Coisas que só acontecem no Corinthians. Vou falar de novo o que eu disse aqui há dois, três dias atrás. A gente precisa ver... E tem essa coisa, tudo bem, para ganhar dinheiro, o jogador está visando só dinheiro, o staff e tal. Mas ele está vindo como? Fisicamente, tecnicamente, porque todo jogador que vem da China vem em déficit com o time que paga, né? Porque o salário é alto. Se a gente parar para analisar, você, amigo telespectador, não é todo mundo que ganha 400 mil reais hoje, né? Vamos pensar aqui entre nós aqui. E ele vai ganhar 400 mil reais, mais as luvas parceladas até o final do contrato, esses primeiros seis meses. Então, é uma bala de dinheiro. E como é que o cara está jogando, né? Hernanes está mal, o menino que agora foi contratado do Palmeiras também, a gente não sabe, ficou quase um ano sem jogar. Ramírez, Ramírez, estou tempão sem jogar. E agora o Gil, né? Bom, o Gil é um zagueiraço. Se tiver a mesma... Manteve a mesma técnica, o mesmo jeito, o Corinthians contratou um cara pontualíssimo. É. Agora, você percebeu bem, né? Esse dizer, se eu ficar no Brasil, né? Como que é? Se eu ficar no Brasil... Permanecendo no Brasil. Permanecendo no Brasil. Essa dá uma suspeita, abre uma suspeitazinha aí. Mas vamos lá para o nosso SBT Zap. A gente está falando ainda muito do Peru. Ah, Peru. Comeram o Peru antes da hora ontem, o Chile. Homero Ferreira, presidente presidente. Ô, Homero! Grande abraço para o Homero. O SBT Esporte é muito gostoso de assistir. O Cebolinha jogou mal ou nos últimos dois jogos e ficou isolado sem receber a bola. Contra a Argentina, eu acho que ele jogou mal. O Foite marcou ele muito bem o jogo inteiro. Até ele sair, né? Eu acho que ele teve uma marcação especial também, né? Isso, isso. Mas o período que ele ficou no campo, o Foite, que é o lateral do Tottenham e da seleção argentina, na verdade, o zagueiro estava improvisado. Marcou ele muito bem. É, você tem razão. Marcou ele muito bem. Agora, é um bom jogador. Mas é bom, sim. Eu acho que para decidir em uma zaga como a zaga do Peru, o Cebolinha é útil. Velocidade, né? Velocidade. Então, ele pode ser o fator decisivo nisso aí. Viu, Homero? Grande abraço. João Vitor, de Irapuru. Se o Brasil entrar de salto alto contra o Peru, poderá ser surpreendido. Exatamente. Acho muito difícil. O Tite tem essa coisa do foco. Ele vai treinar o psicológico do... Isso ele já faz no Corinthians, né? Ele treina o psicológico dos atletas a partir de 24, 36 horas antes da partida. Então, o trabalho mental dos jogadores da seleção brasileira é muito diferenciado. Então, eu acho que esse salto alto, acho muito improvável. Não entrando assim, tá bom. Não pode cometer esse erro. Eu acho que o Brasil não vai entrar, não. Até porque o Brasil não está mais nessa, né? Antes a gente tinha tudo isso para lutar. Hoje a gente não tem toda essa bola. Não tem. A gente tem que entender o seguinte. Nossa bola também é nesse limite aí. A gente pode ver a Copa América foi super limitada. Ninguém extrapolou. Ninguém ultrapassou uma outra seleção disparadamente. Quem sobrou na fase de grupos foi eliminado, que foi o Uruguai. Exatamente. João Vitor falou com a gente. Muito obrigado, João. Nicole de Aracatu. O Brasil fez sucesso jogando contra a Argentina. Fez. Você tem razão. Nicole foi muito bem. Ganhou o jogo 2x0. Muita gente reclamando pênalti e coisa e tal. Mas tchau. Eu acho que foi o teste mais importante do time e realmente mostrou que tem, pode dar mais, né? Acho que é um adversário difícil. Eu falei em sono, mas um jogo que pode dar sono, tomara que não seja assim, vai ser Argentina e Chile para disputar o terceiro lugar. Nossa, nem fala. Absurdo. Vai ser um sono. Carlos e Aracatu, pedir a convocação do Dudu é brincadeira. Só joga contra time pequeno, pipoqueiro e chorão. Carlos. E aí? Aquele abraço carinhoso para você. Concordo. Aqui, ó. Abraço. Mas isso é porque você é coletiano? Poderia ser testado. Não, mas... Não. Eu acho que o Dudu, ano passado, poderia ter, sei. Esse ano, ainda está devendo para jogar. Eu acho que ele poderia ser testado. Fez pênalti no Guarani. Mas se você for olhar a convocação do Tite, né? Tem tanto nome que fica... Convocação, na verdade, geral. Quando era o Dunga também, quando era o Mano Menezes também, né? Eu ainda prefiro o Vinícius Júnior, prefiro esses meninos aí. Também prefiro o Vinícius Júnior. Se o jogo for no Aliança Parque, pode convocar o Dudu, que ele arrebenta. Bruno Garcia, de Monte Azul Paulista. O Palmeiras é igual um elefante em cima da árvore. Não sabe como subiu, mas logo cai. Mas o que é isso? Rapaz, Bruno. Você foi agora... Essa aí eu pago para ver. Essa eu pago para ver. Esse Palmeiras vai cair. Vou te contar. O Palmeiras tem um timaço. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Esse campeonato brasileiro... Nós vamos ouvir falar muito do Palmeiras. Pode ter certeza, né? Embora tenha um time muito grande chegando aí, que todo mundo sabe. É um time de vila, mas é bom. É o Santos, futebol. Exatamente. Alex Kessa, né? Deve ser Alex Kessa, de Aracatuba. Boa tarde, galera. Vocês falam muito do Cebolinha, mas na turma da Mônica, quem joga a bola é o Cassa. O Cascão. Ah, matou a gente. É que emocional. Boa, boa, boa. O Cascão é bom de bola no gibi. Bom de bola. Bom de bola. O Alex que não perde o programa nosso. Olha, e é verdade. O Cascão joga muito. O Cascão... O Cebolinha fala meio... É o Cascão que é corinthiano? É, sei lá, se o Cascão é. Mas se não me engano ele é. É, mas a gente já teve o Cascão na seleção, que foi o Ronaldo. O Cascão é corinthiano. O Cascão é corinthiano. É corinthiano, né? E o Cebolinha fala englaçado, mas a gente gosta dele. É, o Cascão já jogou, já ganhou da Alemanha, a gente foi tetra, né? Penta. Penta, verdade. Penta com o Cascão, o Ronaldo, né? Verdade. O Wellington de Rio Preto, boa tarde. Queria saber do Mário, com o time que o São Paulo tem, consegue chegar onde no Brasileiro? Abraço a todos. O Wellington, eu acho que o São Paulo, bem treinado, focado, sem perder tanto o atleta como perdeu no primeiro semestre, pode chegar no G6 pelo elenco que tem. Mas, se ficar tropeçando e tal, vai ficar no meio da tabela igual o Corinthians. É, eu vou só dar mais o meu pitaco aqui para dizer o seguinte. Se tiver um pouquinho mais de audácia, um pouquinho mais de comprometimento do time e com o Cuca sendo mais audacioso, pode ser que sim. Eu acho que briga pelo G6 também. A gente vê que está todo mundo se preparando e ontem teve reunião da diretoria do São Paulo e a torcida do São Paulo estava na porta do Morumbi, achincalhando a diretoria, dando porrada, o negócio foi sério lá. Deixa eu falar uma coisa para encerrar o programa aqui. Esse programa aqui, meus amigos, é do Peru. Ah, é. Mais toste para o Brasil. Exatamente. Amor de Deus. Nós estamos torcendo para o Brasil e vai dar para o Brasil. Guerreiro, eu te amo, mas não vai dar não. Guerreiro, tchau, tchau, tchau. O Cueva, fica pela seleção mesmo aí. Abraço, rapaziada. A gente se vê amanhã. Amanhã, amanhã. A partir da meio-dia e 15 aqui no SBT Esporte. Quem está chegando, Mira Filizola com o SBT e você. Vamos lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri